Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Iniciamos mais uma aula de arte remota. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós iremos tratar de um assunto que vocês conhecem muito bem. Nós vamos falar sobre a sétima arte, que é o cinema. Isso mesmo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o cinema, tá bem? Desde sua origem até os dias atuais. Então, peço que, por favor, vocês abram o livro na página 91 para que a gente possa acompanhar a nossa aula, tá bem? Então, gente, vamos falar sobre a sétima arte, o cinema. As produções cinematográficas que há dentro da nossa casa servem para a gente como entretenimento, não é isso? E que, principalmente durante essa pandemia, período de isolamento social, foi muito bem usada, né? Então, a gente fala muito de arte e a gente precisa valorizar as pessoas que trabalham com o fazer artístico, né? Que produzem os filmes, para que a gente possa ter, sim, meios para se entreter enquanto estamos em casa, certo? Ou no shopping, no cinema, quando for tudo liberado, tá bem? Nada melhor do que falar do cinema hoje, porque amanhã será comemorado o Dia Mundial do Cinema, 5 de novembro. Então, gente, por que o cinema é chamado de sétima arte? Em 1923, Hichiotto Kanudo, ele propôs no Manifesto que o cinema fosse considerado uma arte, tornando, assim, a lista de Hegel mais extensa, não é? Acrescentando mais essa modalidade artística, certo? Então, por isso que o cinema é considerado também a sétima arte. Então, nós vamos conhecer desde sua origem. E a primeira coisa que nós devemos ter conhecimento é de que, embora muitas pessoas pensem que o cinema surgiu em Hollywood, nasceu em Hollywood, na verdade, quando Hollywood começou a produzir seus filmes, na década de 1920, o cinema já existia e já estava bem estruturado, certo? O nascimento do cinema, que é a sétima arte, ele foi gerado em torno de muitas polêmicas. Por quê? Porque o cinema, ele sempre acompanhou a tecnologia. E vocês sabem que a tecnologia, ela vai se modificando, vai avançando, e assim também aconteceu com o cinema, tá? Quem inventou o cinema foi os irmãos Lumière, certo? Quando eles patentearam o cinematógrafo e eles fizeram a primeira exposição deles de uma das suas produções. O aparelho que eles usavam era um aparelho movido à manivela, então tinha que ficar girando com a mão, tá? Manivela. E também ele registrava momentos fixos, momentos parados, e projetava esses movimentos em sequência, tá? E aí dava a ilusão de movimento, né? Vejam que inteligência. Então eles usaram a inteligência para causar uma ilusão de movimento, e isso deu certo, tá? Tudo isso aconteceu na França, então bem distante dos Estados Unidos, e foi a partir daí que o cinema entrou para a história da arte e se tornou uma das mais populares de todas. Afinal, quem nunca assistiu a um filme, não é verdade? Afinal, também quem não gosta de assistir a um filme, né? É sempre muito bom. Depois, na página 92, vocês vão responder o quadro sobre o tema penso, tá bem? Que é quando eu assisto ao meu filme favorito, eu penso que... O quadro registra suas ideias e não será respondido hoje, até porque nós precisamos assistir primeiro ao filme, tá bem, meus queridos? E aí nós vamos para a página 93, a linguagem do cinema. Sim, o cinema tem uma linguagem. E essa linguagem do cinema, ela envolve nomes para as diferentes ações que são realizadas para a produção do filme, tá? Para você receber aí na sua casa o filme como nós recebemos, que é capaz de nos tocar, emocionar, refletir, é capaz de nos fazer rir, né? De divertir, entreter. Existem muitas pessoas envolvidas nesse trabalho, tá bem? E existem muitas ações para que ele chegue aí na sua casa muito bem idealizado, muito bem projetado, tá bem? Então, o cinema, ele tem sua própria forma de expressão. Existem palavras dentro do cinema que são utilizadas apenas lá, na produção do cinema. E uma das expressões muito utilizadas no cinema é que existem vários tipos de plano, tá bem? E aí nós temos muito parecido com a fotografia, por exemplo. O plano, o que é o plano? Nós temos o plano geral, o plano médio e o primeiro plano. O plano geral, ele vai pegar na filmagem todo o espaço. Ele vai pegar de maneira realmente geral. O plano geral, o plano médio vai focar, por exemplo, está filmando crianças brincando no jardim. Então, o plano geral vai filmar todas as crianças brincando no jardim todo. O plano médio vai focar apenas nas crianças, aproximar a imagem. E já o primeiro plano vai focar apenas no rosto das crianças que estão conversando, mais aproximado ainda, tá? Quem faz o trabalho de identificar como será feita a filmagem é o roteirista. E ele precisa ter um roteiro técnico, que é um texto onde tem escrito as falas dos personagens, mas também tem como elas serão filmadas em cada momento. Por exemplo, agora a Maria chora. No filme, Maria está chorando. E aí na filmagem tem o primeiro plano. Então, você vai focar no rosto de Maria que está chorando emocionada, tá bem? Isso faz com que o filme passe a ideia de realismo impuro para a gente, certo? Então, quem faz isso, acompanha todo esse roteiro técnico. O diretor, ele tem que estar o tempo todo ligado no que vai acontecer, certo? Então, o roteiro técnico também é um termo utilizado dentro do cinema. Para fazer esses filmes, a gente necessita de efeitos especiais. Isso vocês já sabem. Até um vídeo mesmo em casa, que a gente faz montagem, a gente faz um trabalho, um fundo e tal, isso é um trabalho técnico. E esses efeitos especiais também são utilizados no cinema. E o mais importante deles é a montagem. Realmente, porque é ela quem vai unir o que foi filmado de maneira separada, tá? Isso na nossa linguagem popular. Na linguagem do cinema, a montagem une as tomadas. Isso mesmo. Não é a tomada de ligar nenhum eletrodoméstico, tá? A tomada é o nome que a gente dá para tudo que foi registrado pela câmera. Certo? Separadamente. Então, por exemplo. Primeiro eu filmei Maria discutindo com sua amiga. Fiz uma tomada. Desliguei a câmera. Agora eu vou filmar a Maria chorando, desesperada, no quarto dela porque brigou com a amiga. Outra tomada. Não é isso? E aí na montagem eu vou reunir as duas tomadas. Certo? É assim que funciona, tá? Então, com várias tomadas, uma atrás da outra, se organiza o filme. Certo? No livro de vocês traz um exemplo de duas pessoas caminhando em um jardim. Tá? Hoje nós estamos para jardim. Essas duas pessoas estão caminhando no jardim. A primeira tomada que a gente faz, filma, são as pessoas caminhando no jardim e de longe. Então, eu vou filmar as pessoas e todo o jardim. Primeiro plano, tá? Quero aproximar mais. Agora eu quero filmar apenas eles dois da cintura para cima. Então, aí eu já tenho o plano médio. Não é isso? Aproximei mais a câmera. E depois eu tenho outro plano, que é o primeiro plano, quando eu aproximo bem no rosto deles e eles estão conversando. Tá? Então, aí nós temos as tomadas. Depois junta-se as três na montagem. Tá bom? Então, é assim que se produz o filme, tecnicamente. Tá? Parece bem simples, não é? Bem rápido. Não é bem assim. E aí, no cinema, a gente consegue esses efeitos especiais. Primeiro, por quê? Porque a câmera registra os movimentos. É coisa que a fotografia não faz. E a gente pode mover a câmera de cima para baixo, para o lado. Pode girar a câmera. Então, a gente pode focar no olhar de uma pessoa. Usando um efeito chamado traveling. Traveling. É? Acho que é isso em inglês, né? Professora Luana, que me corrija. E aí, vai ser esse deslocamento da câmera. Tá? Enquanto se filma. Isso acontece. Porque a gente desloca a câmera e o operador que planeja sobre uma plataforma com rodas. Olha aí, alta tecnologia. E aí, essa câmera vai ser empurrada pelos trilhos. Também podemos fazer essa movimentação com a ajuda de guindaste. Tá? E aí, eu acho que vocês já devem ter visto o making of de algum filme. Onde é empregado o guindaste para registrar as cenas. Principalmente cenas de queda. Cenas de acidente. Que precisa filmar de cima. Pegar um espaço mais amplo. Tá? O plano geral. De cima. Então, é assim que se realizam essas cenas, tá? E aí, o resultado que a gente vai ter, né? Vai ser das pessoas ou de algum edifício. Primeiro vão se distanciar. E depois vão se aproximar do telespectador. Tá bem? E aí, nós temos uma separação entre três tipos de filmes. Não é isso? Nós temos o curta-metragem, a média-metragem e longa-metragem. Isso na página 94, tá? O que é o curta-metragem? O curta-metragem é um vídeo que tem menos de 30 minutos. Então, geralmente, ele vai ser postado em internet. Pode ser feito com a câmera do celular. E pode ter, por exemplo, 150 figurantes. E pode ser filmado apenas com uma pessoa. O que define ele como curta-metragem não é o número de pessoas que participam. Já o média-metragem, né? É um vídeo que tem mais de 30 minutos e menos de 69, tá? Então, é de 30 a 69 minutos. Vai precisar de uma produção maior, certo? E aí, ele já tem uma disponibilidade maior pra ser exibido na televisão, certo? Lembrando que aqui, a partir do média-metragem, é necessário identificar a classificação metária, o horário de exibição e a duração, tá? Então, tudo tem que estar disponível pra todos verem, tá? Já a longa-metragem, é o vídeo com mais de 70 minutos de duração, tá bom? Precisa-se de mais trabalho, porque envolve mais pessoas, necessita de um tempo maior pra ser realizado e também de maior disponibilidade de dinheiro e equipamentos, tá? É o formato que, dominante, que a gente tem mais acesso, né? Na maioria das vezes, é ele que entra nas salas de exibição dos cinemas. É o que nós mais conhecemos, tá bom? Após a leitura desse texto que vocês irão fazer na íntegra da páginas 93 e 94, nós vamos responder à atividade, certo? Na segunda questão, vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom? Essa pesquisa é pra vocês descobrirem quem são as pessoas envolvidas na produção de um filme e o que cada pessoa faz, né? Qual que é a função de cada um dentro dessa produção do filme. Nós temos o roteirista, certo? O diretor, diretor de fotografia, o compositor e músico. Temos o técnico de efeitos especiais, temos o técnico de som, o operador de câmera, o montador, o editor e temos o produtor, tá? Então, vocês vão pesquisar cada um deles. A terceira questão, você vai escrever, né? Depois que você entendeu a função de cada pessoa dentro da produção de um filme, você vai escrever aquele filme que mais te impressionou e justificar por quê, tá bem? E aí nós vamos para os fenômenos tecnológicos mais impressionantes para o surgimento do cinema, página 96. Então, gente, um dos fenômenos tecnológicos mais impressionantes da história é a capacidade da gente capturar uma imagem em movimento, tá? Realizar a produção de uma imagem que não é estática, que não é parada, como é o caso da fotografia, né? Que é uma imagem estática. E aqui nós temos como primeira criação, né, para a captura de imagem em movimento, foi na década de 1889, com a criação do cinetoscópio por William Dickson, que era assistente do cientista e inventor norte-americano Thomas Edison, que foi quem criou a lâmpada elétrica incandescente e tantos outros inventos, tá? Esse invento e os modelos que eles sucederam na década contribuíram muito para o desenvolvimento do cinema, como a gente vê hoje, né? Contribuiu muito para a arte cinematográfica. Então, a gente pode afirmar que o cinema teve origem no cinescópio, né? Não projetava imagens em telões, tá? O que que acontecia? Como que o espectador, ele poderia ver o filme? Ele ficava observando o filme durante um tempo limite de 15 minutos, as imagens no interior de uma câmera escura, por meio de uma abertura, em que eles posicionavam um dos olhos. E aí eles tinham uma experiência visual, proporcionada pelo cinetoscópio, que era feita individualmente, né? Então, cada pessoa ia lá e assistia até 15 minutos, depois outra pessoa. Como Thomas Edison não chegou a patentear este invento, abriu portas para que outros inventores aperfeiçoassem o modelo mais tarde. Em 1892, Léon Boulle, que era um francês, ele fez o quê? Ele pegou a parte do cinetoscópio e desenvolveu um cinematógrafo, que era um modelo mais avançado, né? E conseguiu gravar e projetar a luz das imagens movimenta em uma tela, em quadros por segundo. Então, ele já conseguiu projetar. Só que Boulle, ele não tinha dinheiro para registrar essa patente do invento. Então, o cinematógrafo acabou sendo patenteado pelos irmãos Lumière, que passaram, a partir de 1895, a fazer várias produções cinematográficas de pequena capacidade e exibi-las em sessões especiais. Então, vejam só, Boulle, ele conseguiu avançar o cinetoscópio e desenvolveu o cinematógrafo. Porém, como ele não tinha dinheiro para patentear o modelo criado por ele, os irmãos Lumière fazem isso, não é isso? E aí, a primeira exibição de filme, feita pelos irmãos Lumière, foi em 22 de março de 1895, com o filme A Saída da Fábrica Lumière. Registrava a saída dos funcionários da empresa na França. E foi eles também que começaram as primeiras direções cênicas para o cinema. Então, o cinematógrafo passou a registrar e, a partir daí, o cinematógrafo passou a registrar, além das cenas do cotidiano, as cenas dramáticas que eram elaboradas com um nível de teatralidade. Não é isso? Então, aí começa, sim, agora, então, a trabalhar para a produção cênica. E aí, ao girar o tambor e observar os desenhos através das fendas, tem-se a impressão de movimento. Então, esse aparelho, ele servia para animar apenas ações curtas, de preferência cíclicas, né? Então, esse aparelho, o dispositivo que vocês estão vendo agora, foi inventado por William George Orne em 1833. E se tornou muito popular na época, porque ele foi um dos primeiros a criar essa ilusão de movimento, tá? E aí, foi graças ao Zootrópio e outros inventos similares que a animação, como hoje nós conhecemos, ganhou forma. Então, em cada espaço que vocês estão vendo, é colocada uma cena diferente. E, de quadro em quadro, toda imagem vai se compondo, certo? Vejam aí as movimentações. Devido a essas aberturas que são feitas e a velocidade que ele se movimenta, as imagens aparentam estar em movimento, certo? E é bem interessante isso, todo esse evento, gente. Porque, assim, não bastava você criar alguma coisa, você precisava patentear, né? E muita gente não recebeu o seu nome anexado às suas próprias produções pelo fato de não poderem patentear, não é isso? E aí, nós temos agora a conhecer um pouquinho sobre o cinema brasileiro, tá? O Brasil também faz história no mundo do cinema. O cinema aqui no Brasil, ele só começa a se desenvolver por volta do século XX, certo? Lá na década de 1930, as empresas cinematográficas que se estabeleceram aqui, elas investiram, né, os esforços no gênero chamado chanchada, que era de apelo popular e informal, tinha uma mescla de música com humor. Então, era algo pra entreter e divertir mesmo. O primeiro filme brasileiro premiado internacionalmente foi o Pagador de Promessas. Isso recebendo, na década de 60, a Palma do Ouro, festival de cinema de Cannes. Então, foi o primeiro prêmio internacional. Ainda na década de 60, o cinema, ele adquiriu uma força em sua visibilidade internacional, ele começa a ser conhecido fora do país. Os filmes Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, foram indicados em Cannes, certo? Para o festival. E são, até hoje, filmes que são conhecidos mundialmente, né? São emblemáticos do cinema brasileiro. E aí, nós temos uma tendência artística nova, que é o cinema novo, que defendia que o estilo de cinema se apartasse radicalmente do que era importado nos Estados Unidos. E aí, eles tinham uma visão mais crítica dos problemas sociais brasileiros. Então, aqui, na criação cinematográfica brasileira, eles não querem trabalhar com o mesmo aspecto dos filmes dos Estados Unidos, né? Querem criar os filmes baseados nos problemas sociais do nosso país. Então, por isso, ele foi chamado, nessa época, de cinema novo. Porém, né? O filme já estava com uma visibilidade bem legal, os filmes brasileiros. Entre a década de 70 e 80, o cinema nacional, né? O cinema do nosso país, ele sofreu uma grande turbulência. Por quê? Porque era período que a censura do regime militar estava muito forte. Então, o que que acontecia? Impossibilitava a liberdade de expressão, gente. E aí, como eles iam tratar dos problemas sociais nos filmes, a censura cortava logo, né? Não deixava que as produções fossem produzidas com a qualidade e fossem também levadas pra população. Mesmo nesse período de repressão, alguns cineastas, eles continuaram acreditando no cinema brasileiro, né? Eles continuaram produzindo. Só que poucos filmes se destacaram nesse período por conta da censura, né? Então, nós temos nesse período o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é o filme de Bruno Barreto. Em 1990, a parte cinematográfica brasileira, ela começa a deslanchar. E aí, eles vão investir em diferentes gêneros pra que eles possam alcançar um público também diversificado, né? Não trabalhar apenas problemas sociais e nem apenas humor. E aí, nós temos os filmes inesquecíveis. Filmes que são conhecidos mundialmente, que praticamente todo brasileiro já assistiu, tá? Nós temos Central do Brasil, de 1998. Temos o Alto da Compadecida, que vocês também devem conhecer, de 2000. Nós temos Cidade de Deus, de 2002. Nós temos Carandiru, em 2003. Nós temos Narradores de Javé. Temos Deus é Brasileiro, certo? E temos Tropa de Elite, em 2007. Então, esses filmes são filmes que são emblemáticos a partir da década de 90, né? Como eu disse, até então, na década de 70 e 80, o cinema brasileiro teve uma queda altíssima por conta da repressão, a liberdade de expressão, né? Ditadura militar. Então, todo mundo impossibilitado de expressar suas emoções, seus sentimentos, seus ideais. Então, aí, uma fase bem difícil para a arte, aqui no Brasil, tá? Mas, mesmo assim, a gente sabe que a arte, ele é um meio, sim, de denúncia social, de luta social, eles continuam produzindo. E, a partir de 90 até hoje, nós temos filmes brasileiros que são muito conhecidos, que já receberam prêmios importantes, né? E nós temos filmes brasileiros com diversos gêneros, tá? Não apenas para divertir, humor, não. Apesar de que o Brasil, ele tem muitos atores que atuam em filmes internacionais, né? Desde sempre, tá? E aí, vocês vão realizar a atividade de pesquisa. Vocês vão pesquisar agora os filmes brasileiros que já participaram de festivais de cinema ao redor do mundo. Vocês vão procurar por críticas, prêmios, profissionais envolvidos. E, a partir das imagens, recorte de revista, você pode imprimir. Represente o resultado da sua pesquisa com a colagem no caderno. Então, vocês vão colar no caderno de vocês uma imagem referente ao filme que vocês encontraram. Escrever quem são os profissionais envolvidos, né? O diretor, os atores e tal. Não precisa ser todos os atores, né? Claro que a gente vai colocar aqui os principais, os protagonistas. O prêmio que eles ganharam, né? Que eles venceram. E alguma crítica. Alguma... Algo que foi dito. E que é dito ainda hoje sobre o filme que você encontrou. Certo? E aí, nós encerramos aqui a nossa aula de arte de hoje. Falando um pouco sobre o cinema. Então, a gente fez uma linha do tempo. De onde surgiu o cinema. Como surgiu. E como o cinema brasileiro vem alavancando cada dia mais. Até porque nós temos aí uma grande evolução das produções no nosso país. Certo, queridos? Boa tarde. Boa atividade para vocês. E até a nossa próxima aula.